Então vamos ver alguns exercícios de fixação. Eu gostaria que vocês usassem, por exemplo, o teorema das transformações discretas. Se a gente tem x1 e x2 que são geométricas P, daí achar a distribuição de x1 mais x2. Da mesma forma, se x1 e x2 são Poisson, λi, então achar a distribuição do y igual a x1 mais x2. E daí tem um exercício aqui para usar o teorema da convolução. E se o x1 e o x2 são uniformes, era 1, achar a distribuição pelo teorema da convolução de y, que é x1 mais x2. E com isso a gente termina a nossa aula do teorema da convolução. E na próxima aula a gente vai ver uma transformação por meio da matriz jacobiana que vocês viram em cálculo.